E a última celebração no dia 29, na sexta-feira santa. Este é o dia em que celebramos a morte de Jesus, na grande celebração na catedral às três da tarde, e depois à noite a procissão é também um momento evocativo do que celebramos e vivemos neste dia, daí o nome, a procissão do enterro, isto é, a imagem de Jesus vai já num esquifo e que acaba por culminar com todo este caminho da Quaresma e da Semana Santa, nesse momento de silêncio e de adoração que acaba por criar nas ruas da cidade e em todos quantos estão a viver esta procissão, porque de facto não é um silêncio que nos perturbe, mas que é um silêncio e que nos traz uma mensagem muito profunda. O dom da vida, como o grão de trigo, neste sentido mais do que misterioso, neste sentido que somos chamados a acolher, que é o fruto e a vida passa sempre também pela morte. E que caminho é que faz aqui esta procissão? De novo, voltamos à igreja que é a nossa igreja-mãe, que é a catedral, porque também é a sede do cabido, o principal responsável pela organização desta procissão e portanto a precisão sai aqui do cabido, percorre toda a zona histórica da cidade e termina com a benção que é dada de novo já dentro da catedral.